Aqui em Bauru, o buraco na rua é algo que faz parte da rotina dos moradores da cidade. É, exatamente isso. Aliás, hoje pela manhã, ali no Alto, em Genópolis, né? Que fica, tá pertinho ali do centro, já em direção à região sudeste. Aquilo lá foi uma contrapartida de um empreendimento que tá acontecendo ali na região. E aí foi feito um recap, né? Antes, só pra exemplificar, pra ilustrar, antes desse caso que a gente vai chamar. Pode segurar, TP. E aí o empreendimento, né? Tem que dar, hoje é assim que funciona. Um empreendimento novo tem que dar contrapartidas ao município. E aí essa contrapartida vem em forma de recap. E aí a empresa foi lá, contratou uma outra, evidentemente, né? Pra fazer ali o recap e tal, nas ruas ali do bairro. E aí fizeram o tal do recap. Pensa no asfalto novo. Ele chega a cheirar asfalto novo. Só que deixaram as canaletas pro escoamento de água. Mas assim, não é exagero, porque eu medi. Sem brincadeira, dois pomos meus, são quase 50 centímetros. É isso aqui, ó. Exatamente isso. É essa aqui, a largura das canaletas. Aí você imagina pra um carro passar num... Né? É uma cratera, é uma pequena cratera. Você imagina com 10 centímetros de... 10, 12 centímetros de profundidade. Como é que é pra um carro passar numa canaleta assim? Então, até brinquei na hora, disse o seguinte, que se os carros estivessem em boca e a partir delas, né? Ou a partir dela pudessem proferir palavras, sabe o que um carro diria? Ele pediria socorro. É uma realidade que tá impregnada na rotina do bauruense. Tá acostumado, portanto, a conviver com os tais buracos. Por onde passa, né? Por onde mora, né? Mas tem gente que tem problema ainda pior. Como, por exemplo, ter uma cratera como vizinha. É, ué, chega a beirar um absurdo, assim. Por isso que, né, bauru não é pra amadores, não. Pra consertar todas as cacas feitas ao longo dos anos, depende de muita sabedoria, né? Que a gente não tem encontrado com muita frequência, não, hein? Bom, é uma situação vivida por uma família aqui no Independência, na Zona Oeste da cidade de Bauru. Ana Paula Gonçalves foi lá e conferiu. Ô, Ana, você já foi aí outras vezes, né, Ana? E você já viu. Eu estive aí também, junto com o André Cremonese, já era uma situação, mas assim, altamente perigosa. E aí, Ana, ao que tudo indica, ninguém fez absolutamente nada. E agora, assim, a casa tá a milímetros de ser engolida, Ana? Então, né, Colinho, uma situação que a gente fica se perguntando, né, o porquê que ainda não vieram resolver esse problema. O que é que estão esperando? O que é que tá esperando acontecer aí mais pra que venha ter uma solução? Olha, pra que as pessoas compreendam, então, como você já falou, nós já estivemos aqui, né, havia aí aproximadamente seis meses quando a nossa equipe recebeu o chamado da Ana Laura, né, que é a proprietária dessa casa. A gente já vai falar com ela, justamente preocupada com a seguinte situação, Colinho. Havia rachaduras imensas na calçada, na lateral de toda a casa. O muro já tava pendendo justamente por conta de uma cratera que não começou aqui, não, Colinho. Isso aqui é a consequência de uma outra situação, que a gente até mudou o ângulo aqui pra tentar mostrar pro pessoal. Começou do lado de lá, no terreno vizinho, tá? Agora vocês não vão ver cratera nenhuma, porque realmente ali já foi feito um serviço aí, né, daqui a pouco a gente vai falar o que foi feito também, né, e a impressão aí é que dá, é que o problema começou aqui na casa, mas não foi bem assim, Colinho. Inclusive, a nossa equipe esteve aqui, ali em meados do mês de março, mostrando essa situação lá no comecinho. Então, não tinha nada disso aqui, até assustador quando a gente chegou aqui e viu isso. Porque eu estive aqui, você depois veio aqui também mostrar a mesma situação da casa. Havia o risco, né, de desmoronamento da calçada, do muro e como de fato aconteceu, Colinho. Até por conta das chuvas que vieram, né, o tempo e tudo mais, isso aconteceu. Olha, é de tirar o chapéu pra fundação dessa casa, viu? Porque até o momento ela ainda nem pendeu, mas não se pode descartar essa possibilidade. Tanto é que a defesa civil veio, acabou tendo que interditar. E o que aconteceu com a família? Olha, perderam a casa, Colinho. Estão tendo que morar de aluguel, tá? Estão tendo que pagar aí um aluguel pra poder viver em um outro local, que não é onde eles gostariam, porque eles queriam estar aqui na residência. Isso já tem seis meses. E olha, até agora nada, não foi solucionado. Tiveram que, inclusive, entrar na justiça. Mas eu vou conversar agora melhor, então, com a proprietária da casa, a Ana Laura. Vai passar pra gente mais detalhes a respeito disso. Não é o que vocês gostariam de ver, porque a casa ficou aqui. Tiveram que praticamente abandonar a casa, né, Ana? Boa tarde. Boa tarde. Foi isso mesmo. Nós tivemos que abandonar a casa e os nossos móveis, porque onde a gente tá, não cabem os nossos móveis, porque a nossa casa é grande e o apartamento é pequeno. Então, os nossos móveis estão aqui. A gente já sofreu assalto, porque entraram por esse buraco que vocês viram, né? Entraram por aqui. Meu marido perdeu algumas ferramentas, perdeu muita coisa. Então, além de tudo, além de toda situação, a gente ainda tá tendo que passar por mais essa situação de roubo. Quer dizer, insegurança total. Ficou tudo aberto, né? É, ficou aberto. A gente fecha, mas ladrão é ladrão. Eles conseguem dar jeito em tudo. E a gente fica nessa situação toda e sem resposta, que é o pior de tudo, né? Vieram olhar a situação de perto, Ana? O que aconteceu desses seis meses pra cá? Conta pra gente. Em março, dia 14... Mentira, dia 15 de março, veio a prefeita com toda a equipe. Secretário de obra, secretário da SEMA, assessor da prefeita. Eles vieram só que... Eles vieram quando não existia esse buraco ainda. Depois que a nossa equipe veio. Exatamente. Depois, no dia 17 de março, foi quando aconteceu o desmoronamento. E aí, nunca mais ninguém veio. Eles nem chegaram a ver como está agora. Eles têm a ideia daquele que era antes, que era o buraco, sem buraco. Ninguém veio ver como está agora. Então, ninguém sabe o que a gente tá passando. Quer dizer, e vocês têm tido um respaldo jurídico até então? O que aconteceu? A gente entrou agora com o advogado. A gente tá esperando a justiça dar um parecer pra gente. Só que tudo demora, né? Então, a gente tá aguardando. Só que, por enquanto, não tem respaldo nenhum. A gente... Eu faço pergunta, mando todos os dias, e ninguém responde. E a gente fica nessa... O que que tá acontecendo? Esse aluguel? É um aluguel social? Como é que vocês estão pagando esse aluguel? Isso. É um aluguel social. A calamidade pública paga um aluguel social pra gente. Que é o que tá ajudando a gente. Porque eu tinha um salão aqui na minha casa. Eu fiz um empréstimo. E tô tendo que pagar um empréstimo sem poder atender. Dentro da minha casa. Dentro do meu salão. É isso mesmo. Aqui funcionava, inclusive, o salão. Lembro bem, na época, a Ana tava preocupada com essa situação. Porque havia a possibilidade dela ter que deixar, inclusive, o trabalho dela aqui. Abandonar pra que a família não corresse risco. E o que, de fato, aconteceu. Tiveram que sair da residência, Colim. E até o momento, é isso que vocês estão vendo. É a insegurança que eles estão vivendo. Até porque a Ana já relatou que, por várias vezes, entraram dentro da casa pra fazer furtos, né? Roubar o que ficou pra trás. Então, uma situação bastante delicada essa. E é onde eles aguardam agora. Entraram com o processo na justiça. Mas a gente sabe também que é preciso aguardar, né? Essa situação. E, é claro, eles precisam de uma resposta urgente. Bom, a nossa equipe entrou em contato com a prefeitura pra saber aí qual é o posicionamento do poder público com relação a isso aqui. E, então, com relação a esse problema da erosão, na rua Joaquim Fernandes, citado aqui pela nossa reportagem, segundo a prefeitura, a área já foi aterrada. A Secretaria de Obras e o DAI devem iniciar em breve a reimplantação de redes de galerias pluviais e de esgoto, respectivamente. Então, quer dizer, eles alegam que foi aterrado. A gente, de fato, vê que foi aterrado o que havia, a cratera que havia ali do outro lado, né? Do lado vizinho aqui dessa residência, realmente foi aterrado. Mas o buraco aqui na residência ainda continua. E cada vez pior, tá? Com relação ao imóvel que teve aí o muro afetado e está interditado pela Defesa Civil, os engenheiros da Secretaria de Obras estão realizando a análise técnica que irá embasar a decisão a ser tomada pelo jurídico do município sobre as medidas necessárias. Agora, deixa eu perguntar, então, para a Ana Laura, que é a proprietária da casa e sabe quem vem, quem entra e quem sai daqui. Vieram fazer essa análise, Ana? Não, né? Porque senão a gente não estava aqui tendo que ir até a imprensa. Esse análise, eles estão me falando desse análise desde maio. Eu não sei que análise é esse, que é desde maio. Eu entendo que é um processo demorado, só que já vai para seis meses esse análise. Não entendo esse análise, de que análise eles estão falando. Aí, Colim, a nossa equipe mais uma vez mostrando essa situação, só se essa análise for aí na força do pensamento, né, Colim? Porque o problema está aqui, ó. E cada vez pior. E o que a família teme agora é perder a residência.